Deixa... Pega os tamo não... Tamo não grosso! Eu sou o poderoso chefão! Por que que tá preto, carai? Ai, ai, não pera, o episódio é... Ai... Jogando foi assim! Esqueci como é que iniciava... Mais um dia, mais um episódio... Começou dando a bunda, velho... Pô, cara... Isso aí é o que tu começa no OnlyFans, né? Que eu fiquei sabendo... Que isso, cara... Dormindo com peixes! Caralho, o Leandro aqui ia ser fantástico! Caralho! O Leandro ia mandar bem nessa missão... Mano, deve ser uma referência a ele, cara... Ah, não, tu não vai me fazer ter que seguir esse cara... É ele transar com o peixe espada... Ah, o Leandro fode peixes e o Jean fode ganso? É um negócio assim, né? Cara, eu não fodo ganso nenhum, cara... Eu afogo o ganso... Eu chamo ele de Turminha do Lago... Turminha do Lago... Cara, eu não como ganso... Eu afogo o ganso... No ganso... Eita porra! Ó, de saber que o cu do pato é em... É em... É um... Você acaba de criar um péssimo hábito... O cu do pato é um labirinque? É verdade... Quando o Jean entra, ele nunca mais quer sair... Não é nem que é um labirinta... Só que ele não quer, velho... Por que tem uns Slendermers lá no fundo? Jean ama labirintos, eu não sabia... Cabeça de batata, lá no fundo, sem rosto... Caralho... É os manequins que eu vou dar tiro... Calma aí que eu tava tomando um refrizinho aqui... Ah, é fake mesmo... Ah... Meu Deus... Tira um pito dele... Não dá, não dá, não dá... Não, mas sério... O... O do pato é um labirinto... O do pato é um labirinto... Mas por que é um labirinto? Não sei se é o... Ah, o pato não tem vagina, né? Caralho, é só red... É só red esse livro... É só red... Cara... O pato tem a cloaca, velho... É, então... Ele tem o cu vagina... Cugina... O cu vaginal, mano... Fazer que o... Caldo de la pena... Ele só quer tirar caldo dos pênis... Então ele só vai dar tira no pinto dos outros... Nossa, quero ver, mano... Pô, na moral... A gente não... Não falou isso até agora, mas... Ah! Olha! Tem essa feature, não acredito! Que roubalheira! Que isso? Pera, o que que é? Caralho! Da hora, da hora... Ó, que maneiro, mano... Mas o que que tu ia falar, gente? Que a gente não falou até agora... É que... Pô, esse jogo é da infância minha e do Vitor, mano... E o... Cara, eu zerei esse jogo quando era criança... Isso é muito difícil... A minha não, falou que tomou um gol, né? Porra! Pelo amor... Cara, com certeza... O jogo que você jogava era tipo... Poop Adventures! É, o jogo da Barbie... Eu jogava o jogo da Barbie, obviamente... Porra, o da Barbie Indiana Jones realmente era muito bom... Ah, cara, aqui é só bala... Tá tirando esse... Tá tirando esse o cara se entregando... Eita... Ah, não, mas dá tiro porque... Pô, esse jogo foi o primeiro encontro... Pô, o primeiro jogo que eu tive desafio, assim, na minha vida mesmo... Porque no final fica difícil, mano... Pelo menos pra eu criança... Mano, sabe o desafio que eu vou te dar agora? Será? Abriu o cu... O quê? O quê? Não, esse é um desafio pra ti, né? Nossa! Victor, olha pra trás! Oh! Oh! Vou te dar um desafio, gente! Oh! Onde o Tobey Maguire caiu! Tobey Maguire caiu! Tobey Maguire! Parece mesmo! Ali, ó! Onde o Tobey Maguire... Ah! Porra! Tu tá de sacanagem! Tu tá de sacanagem! Tobey Maguire, não! Porra, agora o cara! Onde o Tobey Maguire caiu foi onde Caldo Dela Pena e foi pra fracassar, mano! Ah, cara... Mano, pior que foi igualzinho onde o Tobey Maguire... Ah, tu tá de sacanagem que eu vou ter que... Igualzinho mesmo, mano! Nossa, tem que fazer o tutorial de novo! Que ridículo! Jogão, porra! Como é que tu falhou o tutorial, Vitor? Pelo amor de Deus! Eu também não sei, cara! Essa daí foi novidades pra mim! Mas agora é só bala tensa, se liga! O que que a gente tava falando? Não lembro, mano! Ah, era o desafio pro Jean! Jean! Pô, que desafio, mano! Não, não é engraçado não, mano! Fica espírito! Eu vou dar spoiler do teu vídeo! Que vídeo, cara! Cara! Se tu não tiver postado até esse vídeo aqui sair... Ah, não! Ih, é verdade! A gente gravou um vídeo pro Jean Carteiro Cosme! É, a gente gravou... E vamos falar do que que... Vamos falar do que que é, Vitor? Não! Será? Não, mano! Isso aqui é daqui dois meses, Jean! É verdade! Pior é que é mesmo! Dois meses, Jean! Pior é que é dois meses isso daqui mesmo, hein! É, então vai lá e veja, rapaziada! Carteiro Cosme! Caralho! Ah, não! Aí prometeu demais! Não, agora prometeu! Vai ter que ter saído e eu vou dar spoiler do que que é agora, se tu não tiver postado! Dá! Vai! Manda o spoiler do que que é! Mano! Batalha de quem abre mais o cu e o Jean ganhou! Eu censurei! Acho que isso muda, mano! O cu ainda é maior! Não, eu censurei que você falou agora que eu tenho o poder da edição! Não, mas é isso mesmo! É isso mesmo! Eu vou fazer agora a batalha de coisas envolvendo o cu e o pênis! Tipo, endure... Cara, piscar o pinto! Galera, se o Jean não tiver postado o vídeo até esse vídeo sair, porque teve o do The Warriors, né? Que eu falei lá, que eu tenho certeza que tu perdeu aquele desafio lá! Não, ainda não saiu! Ainda não saiu! Não, mas vai sair e ele vai perder o desafio, né? Porque ele já tá com medo de perder pra esse aqui, então assim ó... Vai que ele resolve editar do nada! Mano, é tudo um jogo psicológico, mano! Se esse aqui, mano, sair e tu não tiver... Mano, eu acho que o povo... Tu tinha que dar o direito do povo te bater na rua se eles te encontraram! Amarine! Amarine! Não, ou então assim ó... Mijar em ti na rua! Parar de mijar o Bruno e mijar em ti! Não, não, não! Aí não! Já era! Mijadona não encheu! Aí não, aí não! Se não tiver um vídeo novo no carteiro cósmico, já era! É urinada! Se não tiver um... Mano, o... O cargo de... Se alguém me mijar na rua, eu vou quebrar no meio o pinto, cara! Tu vai quebrar o... Eu vou quebrar o meu pinto, cara! Não, não, não! Vou quebrar no meio o pinto do urinador, cara! Vou te quebrar no meio o pinto! Cara, você vai mijar em mim, eu vou pegar na tua piroca, você vai achar que é uma coisa erótica, eu vou quebrar no meio! Depois de chupar! Não, olha o que o cara falou! E aí? Tu vai mijar em mim, eu vou pegar na tua piroca! Cortou? É isso aí! Cara... Por favor! Tu vai mijar em mim, eu vou pegar na tua piroca! É isso que... Aaaaaaah! Que isso?! Tá porra, tá porra! Tô matando o Igão Underground! Caralho! Isso é pelo Monarque! Mano, nada! Mano! Caralho, mataram o tutor! Ali apareceu, cara! Velho, mataram o oráculo, mano! Ele deu a arma! Cara, ele fez a cara do Igão Underground! Oh, meu Deus! Pera, o que a gente tava falando, velho? Como é que eu me agacho? Pô, mas isso daí é muito foda, porque essa cena teve no filme... Pô, velho! Caralho! Esse cara é só... Esse cara é só um cara legal no filme, mano! Lembrei! O GA achou que ia se safar, mano! Se o vídeo não tiver saído, pode... Mano, urinem no GA na rua! Cover é o caralho, porra! Caralho, urinem! Cover é o caralho! Não, é só tu postar o vídeo, gente! Cover é o caralho! Tem dois meses aí, ó! Dois meses, gente! Pra urinar a gente! Então, cara! Beleza então, velho! Ai, caralho! Ai, não! Morreu! Tá achando que a vida é um morango? Gê, o cargo de curtidor de urina vai passar do Bruno para ti! Cara, você é louco, porra! Tu tem noção disso, mano? Não, 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 cara! Vem, levanta, levanta, levanta! Eu não tô de acordo com isso daí, são só palavras! Tu não precisa tá de acordo! Caldo moves! A internet tá de acordo! Não, não, não! Urina não, leite sim! Sempre vai ser o meu ditado! Urina! Não, o legal é que tu falou! Eu não tô de acordo disso! O Bruno tava, né? De acordo! O Bruno tava! A gente sabe disso, cara! Ele gosta! Ele gosta! Não, ele curte! Mas se... Mano, vai ser dois curtindo daí! Esse jogo é difícil, hein! Cara, pega a cover! Pega a cover! Esse jogo introduziu o cover antes do Gears, mano! Mano, não é cover! Aqui é Caldo de la Penne! O maior psicopata! Joga tudo errado! Morre mesmo! Caralho! Antes do Gear! A gente tinha muito jogo! Tinha cover, provavelmente! Cara, o Gear que fez o primeiro! O símbolo da mafia inimiga é um pinto de ponta cabeça com asas! Ha! É por isso que eu não gosto! Mano, mas esse... Esse jogo aí criou várias mecânicas, velho! Que foram copiadas! Pô, erada isso daqui! Que nem batendo na loja! Esse jogo é fantástico, cara! Esse jogo é maravilhoso e fantástico, mano! Ah, tu é o cara... Tu é meu objetivo de morte? Essa mecânica aí de... Meu Deus! O negócio foca na cabeça e foda-se! Calma aí, calma aí! É, mas o foda é que ele toma dano pra carai também! É, eu vi! Pô, tira isso alto aí, hein, mano! É, tira isso aí, Vitor! Aí, já era! Finaliza bem rapidinho, mano! Assim? Acho que nem deve ter como tirar! Bebe o líquido da Rockstar! Dá pra atirar assim, ó! Ah, dá? Bebe o líquido da Rockstar! Isso aí é bem ruim no controle, mano! Não, não precisa! Nossa, eu odeio jogar jogo de arma no controle, mano! Como é que eu levanto? Ih! Bebeu mesmo! Eu tomei o Rockstar Drink! Tomou o caldo! Tomou o caldo! Ai, é o caldinho gostoso do caldo! Não, eles dropam o drink da Rockstar! Eita! Na moral! E eu preciso ir pra Safe House! Urinada Violeta! Urinada Violeta! Urinada Violeta no GM! É o meu nome de super-herói, velho! Urinada com doença, mano! Toma! Urinada verde no GM! Caldo de la pene! Ai, não! Se um cara for mijar em ti na rua, ele tem alguma doença, mano! Não é possível! Cara, eu vou exprimir as bolas dele, mano! E botar na boca! Toma! Cara, eu acho que aquele 4 piscando ali deve ser algum ponto de habilidade! Eu acho que é! Dá pra colocar! Vou colocar já, não! Eu acho que é pra tu ficar de 4 já! Enquanto piscar com o litro, tem que ficar de 4, velho! Ih, caralho! Momento chegou, cara! Oh! Estabelecimento do Flower! Acabou de passar ali! Mano, o negócio não para de fazer ter que jogar finíssimo! Oh, parece a praça do GTA V! Igualzinho! Ai! Desestabilizou! Nada a ver! Que isso! Meu Deus! Que isso, cara! Vocês nunca vão me pegar vir! Não, hein! Meu pintor tá ereto! Que mentiroso! Mostra aí! Bota uma foto no vídeo aí! Calma, calma, calma! Manda pro Jean! O que é? Tira uma foto pro Jean! Ih, caralho! Eita, não! Calma! Meito! Aqui, ó! Meu pau ereto! Mano, rouba o carrão de luxo do lado! O cara manchou o pau dele em vídeo! Que porra! Que era que daria tempo pra roubar o carro dele! Cara, você tem 50 segundos, cara! É verdade! Eu não devia ter parado pra mostrar meu pauzão! Olha, na moral! O fato dele tirar dinamite... O cara do... Do bolso e botar de volta aceso é muito foda! O Red Dead 2! Eu passo por cima de todo mundo! Bora! Aqui, ó! Red Dead 2 é um jogo terrível, né? Todo mundo sabe! Ah, para! Ó! Esse jogo aí que é bom, ó! Red Dead dá pra fazer isso aí? Aham! Little Italy! Little Italy é desse jeito aí, mano! Caralho, mano! Mano, tô de polícia que você pegou! Eu acho que eu acabei de estragar o som! Uma rampa ali do lado, cara! Eu tenho 17 segundos! Eu acho que dá tempo, hein! Atropela mais gente, mano! É isso que precisa! Nossa, não dá tempo! Fudeu, fudeu! Não dá pra abrir um mapa grande, não? O jogo mó bem feito, cara! Nossa! Jogo terrível! Tá! Pelo menos antes do fim do episódio a gente chega! Cara, onde que esse jogo é terrível, mano? Esse é o pior jogo do mundo! Todo mundo sabe! Oh! Nossa! Tem exatamente o tempo de acabar o episódio pra conseguir isso aí! Vai! Eita! Olha o que que a gente não tinha visto! Calma, não! Com isso aqui é sacanagem! Mano, mano! Olha o tempo! Calma, calma! Porra! Calma! 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 Tem que se inspirar um pouquinho em GTA, eu acho! Nada! Cara, esse jogo saiu antes do GTA, hein! Puta que pariu! Não, na real não sei! Não saiu melhor! Duvido! Calma aí! Antes do GTA 1, cara! Mano, meu carro já tá fumaceando, mano! É isso, mano! Ai! Mano, tá espirando, velho! Que isso, polícia, cara! Mano, tá te esporrando? Mano, tá me esporrando, cara! Ô, rouba esse carro aí, fodão! Aqui, 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 aqui! É aquele ali na frente! É! Carros fodas! Carros fodas! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! É! Saiu dois anos depois do GTA San Andreas, é... Cara, é dois anos! E é dois anos mais foda, velho! Aí é foda! Ah, não! Mas vamos concordar! Os comandos de tiro, coisa assim, são muito melhores nesse daqui do que no GTA San Andreas! Não concordo! Mano! Porra! Cara, aqui tem um monte de animação, GTA San Andreas! Muito melhor! É tenso! Cara! Mano, dá pra segurar o cara, jogar o cara longe! Agora... GTA San Andreas é uma animação pré-feita de soco só, cara! E o cara cai reto no chão! Pô, não! Agora é uma coisa que a gente tem que concordar! Não, sim, mas o tiro... Não sei se é melhor! Pô, porra! Essa aqui é uma série... Talvez a reação... 10 mil vezes melhor que a GTA San Andreas, né? Ah, aí não! Aí não! Não tem Las Venturas aí, cara! Mano, se liga a velocidade que o cara... Mano, mas tem diversão, né? Diferente daquela série! Coé, coé! Ah, olha quem fala, cara! Tu fez a série lixo de GTA San Andreas 2 Menes? Mano, a série... Não foi nem eu! A série de GTA San Andreas 2 Menes! Ô cara, dorme no meio do vídeo aí! Olha a nossa série aqui, ó! Nossa série aqui, ó! Nossa série aqui, ó! Caralho, chegou um minuto antes! E a nossa série? E a nossa série aqui, ó! A nossa série, ó! Muito mais foda que a série de GTA San Andreas aí, ó! Caralho, que bosta! Ô, GTA 4 se inspirou nesse jogo, mano! Alô, me liga de volta, gostosa! Tô com saudade de você! Não devia ter te matado lá na funerária! Eita, que porra foi essa? Cê viu? Buggy satânicos! É o espírito que tá falando nele! É o Buggy italiano! Minha psiquiatra não quer me ver! Porque eu espanquei o marido dela! Bônus filmes! É isso, cara! E acabou! Cara! Eu vou assoprar teu cu... Ô, sabe se tá assoprar o cu do gato igual a gente? Próximo episódio! VIVENDO COMO GTA San Andreas Existindo vida louca do GTA San Andreas Os rostos que se manda! VIVENDO COMO GTA San Andreas Existindo vida louca do GTA San Andreas Tratado no ponteiro e fumando uma ganjara Pra nós é da Grove Street Os rostos que se manda! Pixie J chego na Grove Street Já dei save e falo como no suíte Aperto tanto o baulinha que to com o deadbeat Levanto as rodinhas esperando que eu buzine Chuchuchu com a cola na caranga Já mandei o riso A mão da um gurus! Tô curtindo a minha praia, faço a minha dança Dois free, andando igual a famosa Fora a gila e nas aventuras com medo Moço pro moço, grajado de verde na peita Feita a Grove Street que os malucos te arrebentam! De fixe! Fome! Passo o dia todo comprando na Emulation Sua missão completa e respeito no meu nome Cês não sabem tá tiro nem dentro do Playstation Tchau, tchau!